Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que chegaram na minha casa empresas que me mandaram coisas que as pessoas chamam de recebidos então eu chamo de recebidos também, eu fico muito feliz quando chega alguma coisa na minha casa primeiro porque isso quer dizer que as pessoas gostam do meu trabalho, eu confio no meu trabalho segundo que quem não gosta de ganhar presente, né? quem não gosta? quem não gosta? eu gosto muito, não vou ser hipócrita de falar que eu não gosto, eu amo e confesso que uma das melhores coisas de ser blogueira e youtuber é ganhar essas coisas lindas e maravilhosas tem algumas coisas que chegaram no início do mês, então eu não consegui não abrir eu já abri outras, eu já até usei, mas tem algumas também que eu nem encostei a mão e a gente vai abrir junto aqui se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve que é muito legal, gente eu garanto que é muito legal, você não vai se arrepender dá um like nesse vídeo e comenta aqui qual foi o recebido que você achou mais incrível e tá com vontade de testar as coisas que eu já abri estão sem embalagem, então tudo bem é uma embalagem super ultra mega linda mas eu não consegui e é bom porque os que eu já testei eu falo se eu gostei ou não, tá? então primeiros vamos... primeiros vamos... primeiros, tô com demência hoje primeiro vamos começar pela Hintz Cosméticos que me mandou esse demaquilante é... que eu já testei e gostei me mandou também um tônico no mês passado, tá no vídeo recebido no mês passado então agora eu tenho o demaquilante e o tônico eles me mandaram essa colinha de cílio que eu já abri e já testei ela é boa, segura o cílio, mas o que eu não gostei foi que, cara, pra eu tirar essa cola do meu cílio foi um parto eu não consegui nem tirar com demaquilante, então ela é muito boa pra colar mas não gostei dessa parte de não conseguir tirar ela do meu cílio e eu ganhei também esse lápis delineador pra sobrancelha, prova d'água ele é claro pra mim, então eu vou dar pra minha mãe, mas eu achei ele bem bonito teve uma menina que falou que... que usou e achou o máximo Hintz! Eu te amo, você sabe disso ah, gente, veio o cílio puxiço também maravilhoso, que eu já usei 800 vezes eu usei o mês inteiro, por isso que ele não tá aqui mas enfim, sigam a Hintz, eu amo eles demais, as meninas são super simpáticas recomendo todos os produtinhos de verdade da Nutrimatics, que é uma empresa que, pelo que eu entendi, é da Tapower eu tenho parceria com a Tapower, franquia da Tapower, não sei por isso que veio essa embalagenzinha fofinha veio um batom e um blush barra iluminador eu já testei os dois e eu amei os dois, sério esse blush já tá todo sujo, assim, ó, aqui, ó, quer dizer, o que eu tô falando, meu Deus? esse blush já tá sujo, mas enfim, ele é blush barra iluminador se não for, eu tô usando com, ele é maravilhoso vou até esperar focar pra vocês verem o brilho que esse negócio tem peraí olha que lindo, ele tem um brilho maravilhoso e o batom é esse daqui, ó, tá de cabeça pra baixo peraí que eu vou abrir Esse daqui, testei os dois produtinhos E já gostei Thank you Nutrimaticers Fui no evento Da Mastery de Papo Batom Dei muitas coisas, essa bolsinha aqui Da Perino Cosmetics que eu amo Dentro tem, não, acho que isso foi separado Enfim, tem a Tracta E veio esse batonzinho Que eu já tinha ganhado Em outra ocasião Que eu adoro, também tô usando o Super E esse da Maquilante também, que eu já tinha ganhado Mais ou menos, é Da Perino tem dois Dois, dois, dois Como é o nome desse negócio? Esmaltes Vou mostrar pra vocês Só não consigo abrir Vieram esses dois esmaltes aqui Da Ivete Sangalo e esse aqui eu não conheço A marca Cosette Gomes Perino Thank you Da ervas naturais, gente Eu fiz um diagnóstico capilar Daí eles viram lá que meu cabelo tá todo fudido E aí eles me deram as coisas que eu preciso Pro meu cabelo ficar bom Daí eles me deram esse lançamento aqui Que é o extrato de jaborand... Bram... Extrato de jaborandi Que estimula o crescimento Blá, blá, blá Que parece ser super bom E eu já estou usando Eu ganhei três extratos desses, gente Juro Vou fazer a doação desse extrato Mas é muito bom que eu já testei Esse negócio aqui, olha como ele já tá Eu ganhei esse mês Olha como ele já tá Gente, pensa no negócio cheiroso Cara, é muito bom Você passa, é protetor térmico, sabe? Você passa antes de usar chapinha e secador É maravilhoso, maravilhoso Eu tô muito apaixonada Eu não tô conseguindo Foi legal que, tipo assim Eu ganhei e eu deixava no cantinho Pra fazer o vídeo de recebidos Mas eu não consegui Eu tive que tirar pra ficar usando todo dia Enfim, porque é muito bom mesmo E eu ganhei essa máscara aqui Que eu ainda não testei direitinho Pra falar com propriedade Mas ervas naturais, Larissa Muito obrigada Eu amo a marca de vocês Porque vocês são super simpáticos O produto é maravilhoso E a capixaba, né, gente? Sou de Vitória, Espírito Santo Então, muito obrigada Gente, eu tinha mostrado a Hintz Mas tem mais coisa que eu achei aqui agora Juro, eu tenho tudo da Hintz agora Tudo, tudo, tudo Isso aqui eu nem tinha aberto ainda É um creme para as mãos Creme esfoliante para as mãos E pesa Ai, que delícia Gente, eu adoro creme esfoliante Deixa eu ver Gente, que mara Nossa, eu quero muito testar Então veio esse creme aqui E veio o óleo hidratante de cutículas Que eu vi no dia Uma apresentação sobre esse óleo Fiquei doida para testar E esse fortalecedor de unhas Hintz Eu tenho tudo de vocês Esses dois eu vou usar super Porque eu tenho muito problema Com as minhas unhas E estou curiosa para saber Se funciona, viu? Lá no evento da Marcinha Eu recebi também Um presentinho dessa marca aqui Tricofaço Que eu não conheço Ah, pera Olha, eu já ganhei disso Na Glambox, gente Gente Eu ganhei esse Que que é isso? Fluido finalizador Revitalizante Vinagre de frutas Hum Será que é cheiroso, hein? Porque eu olho a palavra Vinagre E eu fico meio assim Nossa Gente, é muito bom isso Tem cheiro de fruta real É esse aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês Isso aqui E ganhei esse colágeno Que eu acho que é colágeno Ah, não Teve uma vez Que eu ganhei um colágeno Dessa marca Eu acho que eu estou confundindo Confundindo Isso aqui é um hidratante De melão e romã Não é colágeno Na Glambox Eu recebi um colágeno Mas agora eu não sei Se é dessa marca Mas já gostei Deixa eu cheirar o hidratante Espera Nossa Que cheirinho de fruta Bem bom Gostei Muito obrigada Tricofácio Eu amei De verdade Vou passar Isso aqui que eu passei No meu cabelo Que é mentiroso Meu Deus Muito bom Da Ibera Também no evento Da Marcia Elidia Do Papo Batom Eu ganhei Plástica capilar Eu não sei o que é isso Gente Escova progressiva Sem formol É, eu não vou precisar Usar isso, né Eu vou ter que dar Para alguém que faz Mas Minha amiga Robertinha Estava falando lá Ela faz progressiva Ela estava falando Que essa marca É muito boa para isso Veio escova progressiva Veio modelador De sobrancelhos Reina Olha Como assim Modelador de sobrancelhos Ah Fixador em gel E a reina Veio reina fixadora em gel Mãe Mais presente para você Porque eu não faço reina Gente, na minha sobrancelha Porque ela já é Deixa eu focar em mim Ela já é grossa Para ON E veio também Máscara universal Máscara hidratante universal Da Ibera Olha que bonito Vem até negócio Ai gente Como tira Tirei Hum Bem boa Olha que legal Ibera Muito obrigada Viu Marcinha também No mesmo evento Ganhei essa sacolinha de presente Ela está aberta Porque essa eu já olhei Nossa, muita coisa Daí tem Bendito seja Que eu já tenho a coleção inteira E veio mais uma amostrinha Mais algumas amostrinhas Olha Mandioca Muito para cabelo Tá gente Meu Deus Tratamento capilar É da Haskell Eu fiz até um sorteio lá no meu Instagram Com a Haskell Que eu amo Veio Unhas autocolantes Não precisam de cola Da Bisubi Urquem Essa eu estou curiosa para testar Viu Porque eu nunca Achei unhas postiças Que colem sem cola Eu vou testar E vou falar a verdade para vocês Veio Um batom Mate Líquido mate Longa duração Da Tress Olha que bonito Que bonito Tá focando? Tá Veio o que mais Cílio postiços Da Anitta Gente que cílio É esse hein querida Super leves Olha que bonito Da Anitta Que mais? Tratamento de choque Protetor térmico Rende duas aplicações Da Kelman Olha aí Uma amostrinha enorme Muitos esmaltes Eu já usei um Inclusive eu estou com um na mão Olha esmaltes Da Toque Calma que eu vou mostrar Todos para vocês Deixa eu focar aqui Olha esses esmaltes aqui Lindíssimos Esse aqui Eu estou usando no pé E esse aqui Eu estou usando na minha mão Eu já amei já E olha só Não sai Ele está saindo Mas já tem uma semana Que eu passei Então é muito bom E vieram mais Amostrinhas De cabelo Haja cabelo Para passar tanta coisa Amo Muito obrigada Marcinha Jesus Quanta folha Grifos De novo Mandou Esse negócio aqui Que eu já tenho Que eu ganhei Em outro evento E gente Estou viciada Nessa bomba aqui De quero cabelão O cheiro é incrível Deixa super hidratado É verdade mesmo Não é zoeira Eu amo E aí veio esse aqui Que eu ainda não testei Lise Effect Shampoo E a máscara também Acho que é para deixar Mais lisinho E tudo mais Vou testar Foca Não vai focar Mas enfim Eu vou testar E vou fazer resenha Lá no modo de rotina Tá bom E aí gente Ganhei da Anuar Uma marca Cap Shampoo Que eu nunca conhecia Essa sexta Ela veio maravilhosa Toda bonitona Mas eu não aguentei Tive que abrir Veio esse modelador Que é tipo um finalizador Que eu já testei O cheiro é maravilhoso E veio esse serum Aqui também Maravilhoso Já testei os dois Já gostei dos dois Eu ainda não postei no blog Porque tem muita coisa Para postar no blog E também gente Vieram esses três produtos Aqui que eu estou Em love real Eu já tostei Eu já testei eles também E é muito maravilhoso Eu amei essa marca Anuar Não conhecia Muito obrigada E por último E como sempre Não menos importante Eu ganhei a minha base Da Mary Kay Eu não estou focando A câmera E por último Mas não menos importante Eu ganhei a minha base Da Mary Kay Que é a Belge É a Belge 4 Ganhei da Thalita Santana O Instagram dela é Thalita.SantanaA Ela é consultora Mary Kay De Vitória, Serra E lugares próximos Quem estiver precisando É só seguir ela Eu amei Thalita Muito obrigada Esse foi o vídeo De recebidos de maio Deixa aqui nos comentários Qual você gostou mais Como eu disse no início Se inscreve Dá like Ah vamos lá pro Instagram Que eu vou fazer vídeo ao vivo Vou tentar fazer um por dia Juro E lá a gente vai poder conversar Blá 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 Vai ser super legal Tá bom? Um beijo Tchau 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 Tchau